Música Aqui é o Hugo E aqui é o Pedro do canal Reaper E no tutorial de hoje vamos ensinar como criar o Ken de Street Fighter Tipo 1, que é tipo A né, que é do Goku e tal Vamos lá, corpo Aqui ó, só um pra frente Tipo físico no máximo Pitoral também no máximo Cor da pele, essa aqui Não tão branca, mais branca também Penteado, este daqui A cor dele Bem loiro Porcentagem também aqui, no mínimo E aqui bem loiro Opa Sobrancelhas, essa daqui Orelhas, normal Olhos, este daqui Pupila direita, esta daqui, a terceira A cor dela, castanha A esquerda, também Olhos castanhos Nariz, este daqui Boca e massimilar E esta daqui, um pouco maior Caracterios que eu não tenho E a voz Esta daqui Nome Nome Ok Ok Bom, agora vamos para as roupas, a parte de cima é essa daqui, a de baixo é esta, as mãos esta daqui ou pode ser esta daqui, ai vai dar escolha, os pés nada, especial nada e acessórios nada também, então esta ai o Ken de Street Fighter, se gostaram não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e valeu!